Olá, meu nome é Yolanda Cimino, eu sou artista visual de São Paulo, tenho um ateliê de pintura e gravura na Vila Madalena. Eu estudei artes plásticas na Pan-Americana de Arte na adolescência, depois eu fui estudar engenharia, passei bastante tempo, eu trabalho na área de engenharia civil e depois robótica e mecatrônica. E em 2008 eu resolvi voltar para a faculdade e estudar artes visuais na Faculdade Paulista de Artes. Durante o período de faculdade e depois também, eu fiz curso com a mestra Laura Nerd Escultura e Modelagem e Pintura Avançada com o professor Luiz Alberto Genaro. Participei de vários salões de arte, fui premiada em muitos deles, fui selecionada dois anos seguidos pela Bienal do Douro em Portugal, tenho trabalhos no acervo do Museu do Douro em Alijó, tenho trabalho no Museu de Quebec no Canadá e fui selecionada para a Bienal de Florença. Meu trabalho geralmente é baseado em fotografia, eu produzo as fotografias dentro do meu ateliê ou fora do meu ateliê e depois reproduzo em tela. Eu gosto muito de pintar coisas relacionadas à minha memória de infância e adolescência e também sobre coisas do cotidiano. Essas imagens capturadas através da fotografia sempre têm relação com a minha memória de infância e adolescência. E eu também gosto muito de imagens, de reproduzir imagens de paisagens urbanas, pessoas entrando e saindo de lugares, andando pelas ruas, nadando, como também gosto muito de objetos e utensílios do nosso cotidiano que está dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Eu também gosto muito de pintar esse tema. Esse ano, como foi um ano atípico, eu resolvi estudar um pouco mais e estou me especializando na área de crítico-curadoria. Na época da faculdade, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre novas tecnologias na arte e comecei a me interessar muito sobre o assunto de realidade aumentada, realidade virtual e projeção holográfica, que é um objeto de estudo, é uma coisa que eu venho trabalhando e estudo há algum tempo sobre isso. Nessa exposição da Galeria Aeixo Arte, eu estou com parte dos trabalhos de uma série que se chama Journey, que são hélices. Espero que vocês tenham visto e que vocês gostem do meu trabalho. Obrigada pela oportunidade e eu fiquei muito feliz em participar dessa exposição. Obrigada pela oportunidade e eu estou com certeza. E aí